A bateria estava solta, né, bonitão? Não, mas era muito caro, então. Ah, mas ele já subiu errado, você viu que eu tiro de ferência agora? Eu acho que ele é bem pesado mesmo, não era bem pesado, eu acho que o tacó. Depois eu colocou o olho bem no tacó, porque a outra vez ele colocou dois quilometros.